Olá, nós somos o Grupo 4, composto por Caio L. Padua, Luênia Guiara e Lucas Menezes, e nós vamos falar sobre os capítulos 1 e 2 do livro Corpo na História. A obra Corpo na História traz uma realidade que permite que nós observemos as nossas próprias sensibilidades. O escritor José Carlos Rodrigues conseguiu expor uma idade média viva, de forma a usar conceitos não tão instaurados. Os primeiros capítulos dão ao leitor a oportunidade de refletir sobre as suas noções de corpo. O livro evidencia a diferença entre corpo medieval e idioma, que é a fama como corpo previsto nos dias atuais, e relata uma desvalorização gigantesca se comparada à época em questão. Muito se fala sobre a grande desvalorização, exposição e a falta de importância do corpo, considerando que nos dias atuais, ele só é parte do mundo quando ainda é útil. O livro relata muito sobre a idade média, principalmente a cultura e as crenças, e tinha uma vasta diversidade cultural, de tradições, culturas, rituais, crenças e línguas. E tinham também uma vasta diversidade culinária. Eles se organizavam como uma sociedade. E tinham uma religião com um meio muito importante. Tinham igrejas, mosteiros, catedrais, santuários, que eram espalhados em todo o reino. Tanto no campo, nas aldeias e dentro do próprio reino. E eram lugares que todas as pessoas podiam frequentar, tanto os pobres como os ricos. O livro, entre diversas pesquisas, chamou a atenção na representação social do corpo e da morte, onde o autor deu resultado parcial pela pesquisa, pois ele ficou mais convencido em fazer a pesquisa do que ele pensou ter aprendido durante, que tem um ponto de igualdade também na idade média, pois a representação do homem era o universo e eles começaram a se duvidar se realmente existia céu ou se realmente existia Deus. E como podemos ver, nos dias atuais estão totalmente diferentes. Oi, nós somos o Grupo 4, composto por Cauê e Pádua, Loiana e Guiara e Lucas Menezes. E nós vamos falar sobre os capítulos 3, 4 e 5 do livro Corpo na História. No capítulo 3, fala muito sobre o espírito e a matéria. Um dos aspectos que mais característica dessa época era o difícil sentimento da idade contemporânea, onde o espírito e a matéria não se opunham. Então, eles acreditavam que o espírito não estava muito ligado à matéria. Então, eles não sabiam muito dos sentimentos que eles tinham naquela época. Eles não associavam o espírito com o corpo. Eles achavam que eram coisas diferentes, modos diferentes de ver. Eles tinham muitas características. Eles acreditavam em várias formas. O espírito era dissociado e o corpo era uma outra parte, que não era junto. Eles tinham muitos rituais. E um dos principais rituais que vieram eram os rituais relíquias, que eles pegavam os soberanos, que após a morte, e eles... Eles repartiam o corpo. Eles cortejavam o corpo e utilizavam isso como método de cultura. Eles espalhavam entre as aldeias e os lugares, que onde que tinham essas relíquias, eles teriam grandes produções de alimento, que teriam mais alimento para a população. E outras partes que não recebiam essas relíquias de soberanos, não iam ter com ele, porque eles iam passar fome por não ter essa parte. Aí, com a parte dos anos, eles mudaram essa percepção. E viram que isso não fazia sentido. Eles começaram a também esquartejar os soberanos, mas de forma diferente. Eles guardavam como relíquias. Eles faziam grandes monumentos. E como se fosse adoração. Eles iam lá para adorar o soberano. Como forma de pedir... Pedir proteção, pedir... Pro monte de coisa. E com o passar dos tempos, eles também esquartejavam os condenados, que faziam alguma coisa. Que respeitavam as leis das aldeias. Aí eles esquartejavam essas pessoas, distribuíam elas entre as ruas, entre os lugares, e expunham os pedaços do corpo para mostrar o amortiçoamento do corpo. Que aconteceu aquilo com aquela pessoa, não porque ela só fez as coisas erradas, mas porque ela foi amortiçoada pelo espírito. Então, eles utilizavam essa forma para mostrar como a espiritualidade estava muito... crime naquela época. Eles também... Eles também, naquela época, eles sofriam muito com a dor, porque eles sentiam a dor. Contudo, eles sofriam de angústia, tristeza, sofrimento. Porque a dor não era só na alma, e também no corpo. Então, ele tinha todas as coisas. E hoje, em dia, é totalmente diferente. Porque a gente, sempre quando a gente sentir alguma coisa, a gente vai correr atrás de alguma coisa, como medicamento. Quando a gente está com uma dor de cabeça, a gente vai atrás do medicamento. Se a gente está angustiado, a gente vai atrás de uma forma de acabar com essa angústia. E antigamente, não tinha. E nos tempos, né? Já mais, não tinha. Eles sofriam tudo. Então, é muito difícil a gente compreender o sofrimento deles, porque a gente não passa por isso agora. Na nossa época, a gente não passa por esse sofrimento. Então, não tem como a gente compreender como que era antes. Então, o sofrimento era muito grande. E era por... Principalmente pelos pobres. Claro, eles sofriam muito mais do que os outros. Por passar por esses... Um monte de... Por um sofrimento do dia a dia. Do trabalho. De... Angústia. De outras coisas. Eu vou falar sobre o capítulo 4. Seriedade e riso do livro Corpo na Estão. O capítulo, ele aborda diversos temas culturais. E começa fazendo uma análise do capítulo anterior. Um dos assuntos tratados é a dança macabra. Marcada pela harmonia entre duas coisas que são quase opostas. Principalmente se você considerar a forma como elas são vistas no mundo hoje. Que são... A morte é vida. A decomposição é a composição. O espírito é a matéria. É... A intenção era expressar a descontração através de uma dança com os mortos. Uma das ideias era lembrar a fragilidade das coisas terrestres. E... Ao mesmo tempo que exalta elas, né? Que mostra os seus valores. A Idade Média, ela era cheia de uma visão carnavalesca. É... O que livrava o universo das partes ruins. Livrava o universo de tudo que não era bom. E de tudo que era negativo. E transformava as coisas que eram ameaçadoras em inofensivas. A visão carnavalesca, ela derrotava a seriedade com riso. O que proporcionava ao homem com que ele se conhecesse e se identificasse. Começasse a... A se autoexaminar através de coisas que são consideradas ruins. Tipo, cadáveres, lixo, feridas, etc. Uma das figuras medievais mais tratadas e mais faladas no livro é a figura das velhas grávidas. Porque ela une uma coisa que é muito presente no livro inteiro. Que são antônimos. Como, por exemplo, a velha vida e a nova vida. Tudo isso incluindo no mesmo espaço, no mesmo ser humano. E por isso essa figura é uma grande figura da era medieval. Porque é uma vida que acabou de começar com uma vida que está chegando ao fim. As festas e a carnavalização estavam por toda parte. Elas aconteciam nos campos, nas igrejas, nos castelos, nas casas dos pobres. Mas nessas festas aconteciam coisas boas e ruins. As partes ruins eram as violações. Eram nessas festas que as mulheres eram violadas, as meninas eram violadas. Eram nessas mesmas festas onde as mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos eram atacadas sexualmente. Eram nessas festas e nessas épocas que aconteciam a maior parte das traições em relação aos homens que ficavam muito tempo fora de casa e eram traídos com caras que estavam por perto. E o lado bom era a mediação dos conflitos e os fortalecimentos de laços que aconteciam durante todo esse momento. Então, assim, era muito tratado todo esse tema de contradição, essa parte de antônimos em relação a contração e descontração, comemoração e conflitos. Todas as coisas são tratadas em todo o tempo dos livros, em contos e nos encontros. Uma das festividades citadas no livro é a Festa dos Bobos, que é marcada pela ironização dessas instituições e pelo deboche, pela transformação de tudo em brincadeira. Ou seja, todas as coisas sérias levadas de forma cômica. Envolvem versões paródicas, danças obscenas, embriaguez, entre outras coisas. Todas as festas, sendo elas religiosas ou não, tinham disso de possuir aspecto cômico, popular e público também. E era consacrado pela tradição. Ou seja, casamentos, batizados, o próprio carnaval, páscoa e todas essas festas, sendo elas cristãs, pagãs, públicas, né, culturais, todas elas envolviam essas coisas de tradições e eram levadas para um aspecto cômico. O carnaval medieval, ele se situava numa fronteira entre arte e a vida. A população oferecia a si mesma uma festa, de uma forma onde a população não tinha a opção de assistir ao carnaval, à vida carnavalesca. Eles viviam a vida como se fosse aquela, né, a vida de todos. Não tinha a opção de você ficar de fora assistindo, você fazia parte, não tinham espectadores. A ideia era viver representando o espetáculo da vida para as outras e para si mesmo. O desdém carnavalesco pela hierarquia e pela separação é apenas uma das manifestações da separação. E é uma das separações do princípio fundamental da lógica do contrário, que é a vida sempre ter relação com a morte, o vivo ser equivalente ao morto, e a putrefação ter relação direta com a regeneração. Essa é a lógica do contrário, que é muito presente em toda obra. E assim, a vida no dia a dia transcorria muito em cenários festivos. Eles faziam festa para tudo, tinha festa a todo momento. Era muito... Era, tipo, quase nada de espaço, porque as festas aconteciam, o tempo era de terminar, comentar sobre as festas e começar uma nova preparação das festas. Era mais consumo e consumação do que trabalho e produção. Todo mundo sempre estava convidado, não tinha isso de terem convidados específicos. Era mais ofensivo você faltar à festa porque você não foi convidado, do que você ir na festa que você não for convidado. Então, todo mundo sempre estava muito incluído, a população toda era incluída nessas festas, nessas festividades. A bebida era parte do dia a dia. Era muito comum o exagero de bebidas alcoólicas. Eles usavam bebida para conversar e conversavam para beber. Bebiam em todos os momentos, reuniões e reuniões sociais, reuniões públicas, reuniões políticas, e todos os momentos envolviam as bebidas alcoólicas. Nas igrejas eram onde aconteciam a maior parte das festividades e eram onde aconteciam a maior parte das coisas profanas também. E essa é uma das grandes diferenças da igreja medieval que é a igreja de hoje. Porque não tinha essa separação de lugar sagrado e profano, sabe? A igreja era um lugar onde acontecia tudo isso. Não tinha a mesma coisa, não tinha coisas como é hoje, tipo você fazer referência, falar mais baixo, a separação das músicas. As músicas que tocavam dentro tocavam fora, as pessoas batiam palma depois dos sermões. E todas essas coisas eram muito diferentes de como elas são visto hoje. Pois foram necessários muitos anos para o carnaval e as festas carnavalescas fazerem parte do nosso calendário e serem aceitas pela sociedade e pelas autoridades, né? Porque como era uma coisa com muitas coisas que eram consideradas profanas, demorou muito a entrar no calendário que a gente chama de calendário cristão. Então, o que a gente vê hoje do carnaval, dessas festas, é apenas uma parcela de tudo que elas já foram, são apenas fragmentos de tudo que ficou. Eu vou falar sobre o capítulo 5. Antes de tudo, devemos lembrar que o corpo medieval é totalmente diferente do corpo ferramenta, pois o corpo medieval está ligado a quando as pessoas são preguiçosas, não ligam muito com o tempo e com o trabalho. Isso é retratado na era medieval. E o corpo ferramenta já é retratado como as pessoas que mais investem, empreendem, que está ligado mais à força, à resistência, e ao músculo do corpo. Na era medieval era bem comum a galera se expressar com vozes ou ruídos e essas coisas. E isso foi mudado através do capitalismo. Entrando na era capitalista, já foi de outro modo. O corpo ferramenta foi entrando como força, resistência e disciplina. E hoje vivemos na era capitalista, que é retratada como força ferramenta, que é isso, que é a força que o corpo exerce. Eu acredito que uma das importâncias da leitura desse livro, dessa obra, é toda a desmisticação da morte. Porque a gente, como ser humano, na sociedade de hoje, a gente é criado vendo a morte como algo muito ruim. É como se fosse uma coisa inesperada, sendo que não é uma das coisas mais certas que a gente tem. Então, o livro trata muito disso, de trazer a morte para um convívio que não é tão místico assim, não é uma coisa tão grave assim, não é uma coisa tão séria assim. Até porque o temor da morte não faz sentido se você pensar que ela só acontece quando já não tem mais vida. Então, o seu eu, o seu momento hoje, o seu presente hoje, ele não sofre com a sua morte. Então, por que tanto medo de morrer? Por que tanto receio do fim da vida? O livro, ele prega muito sobre ter mais temor à vida do que a própria morte. Porque é na vida onde a gente sente a maior parte das coisas que são ruins. A maior parte das sensações tristes, as nossas tristezas, não úteis, acontecem em vida. Em morte, a gente ainda não sabe como vai ser. Então, por que temer tanto assim? E é um dos assuntos mais tratados e polêmicos do livro. E eu penso que essa é uma das grandes importâncias de ser uma obra conhecida, porque é real, é completamente real. Isso é completamente nossa realidade. A relação que as pessoas tinham antes em relação à morte de vida é muito diferente do que a gente tem hoje. Porque antes eles faziam essas coisas, vestividades que faziam com que eles harmonizassem a morte e a vida. E hoje a gente afasta completamente os dois conceitos que são completamente complementares. É que pra eles, tanto a morte quanto a vida, era alegria. Pra gente, não. A vida sempre, o nascer de uma criança sempre é alegre. E sempre a morte é sempre triste, né? É lembrado sempre a tristeza. E eles não eram assim. Eles festejavam os dois, porque eles vinham que a morte não era uma coisa ruim. E também eu concordo com você nesse aspecto, porque a minha certeza que a gente tem, a gente vai morrer. Uma coisa que a gente tem certeza na vida é isso. Então, não tem como a gente saber como vai ser depois. Acredito que eles pensavam, né? Dessa maneira, porque antigamente não tinha uma religião empregada ainda. Pois não existia essa palavra de Deus ou Lúcifer. Porque eles ainda não tinham uma religião que realmente acreditasse. Então, eles não temiam a festa profana e essas paradas. E hoje em dia, podemos ver que está totalmente diferente. A galera mais acredita em Deus, como Ele existe, como tudo poderoso, e tendo sequer as ordens dEle. Então, penso que por isso que a maioria da população teme a morte hoje em dia. Não acredito que varia muito, né? Porque tem religiões com crenças diferentes e que continuam tendo esse receio. E eles festejavam porque eles achavam que o espírito era totalmente separado do corpo. Então, para eles festejavam o corpo, não o espírito. Sim, e o corpo morre e o espírito permanece. E ele vai para o lugar onde a pessoa acredita que vai. Então, assim, eu acredito que independente do conceito da crença, não faz sentido o temer, sabe? Porque se você... Tudo bem que se você acredita no conceito do céu e inferno, como muita gente acredita, você teme de ir para o lugar que não é o paraíso, como todo mundo diz. Mas... Não, não, não para aí. Não para por aí, sabe? Você não sabe o que vai acontecer depois. Ninguém tem certeza do que vai acontecer. E hoje, mesmo as pessoas que não são adeptas da religião, do cristianismo, né? Que céu, inferno, todas essas coisas, normalmente tem esse receio. O receio do fim. O receio por algo que todo mundo sabe que chega. E a morte está presente quando a vida não está mais. Então, para mim, não faz sentido a gente temer uma coisa que a gente não vai viver. A gente não sabe que não vai ser. E para você, por que você pensa que o livro tem que ser conhecido por outras pessoas? Penso que porque retrata a era medieval. É uma era que nossos ancestrais viveu. E mostrar isso hoje em dia para a sociedade, eu penso que é muito importante para a galera saber como é que era antigamente, né? Era medieval, que a força era totalmente ligada a outra coisa, que não tem nada a ver com o capitalismo de hoje. E isso é muito importante para a sociedade. E você acredita que tem alguma influência em relação à educação física? Eu acho que tem influência, sim. Porque temos muita relação do corpo com a sociedade. E a educação física é um curso que trabalha os movimentos do corpo. E o corpo, nos dias de hoje, na sociedade, é muito exaltado pela beleza. Ah, vou praticar o exercício porque eu quero... Por causa dos tragões que a sociedade se impõe. A educação física não traz isso. A educação física mostra o esporte como lado da saúde. Demonstra que, com os exercícios, a gente está fazendo bem para a saúde, precisando disso. E ajuda não só a saúde corporal, mas também a saúde intelectual, que estão bem associados. Existem estudos que comprovam que o exercício físico ajuda com os problemas da vida. que o lado é que você está inteiramente ligado ao seu desempenho... Acho que assim... A prática de utilidades físicas está completamente ligada ao seu desempenho objetivo. E eu acredito que a educação física se assemelha ao pensamento de antigamente, de que o corpo e o espírito andam lado a lado. É tudo muito coisa. Então, assim, não tem uma separação. Sabe, eu penso que quando você trabalha o corpo, você trabalha o seu lado espiritual, emocional e psicológico. Eu acredito que você também. Penso que essa é a grande influência que esse livro tem da área da educação física, né? E vice-versa. Porque antes do tratamento do livro, o corpo era mais utilizado para o trabalho, para isso. Não era tanto pela beleza. Era só fazer uma atividade física para isso, com um fim de trabalho, de ter mais... Como eu falo? Ter mais força para executar as coisas. Principalmente na era capitalista, né? Tipo, depois da era capitalista. No caso, nos dias atuais. É muito, muito... Tipo, visual. É muito superficial. Eles vão ligar pro visual. Sim. E hoje em dia, as pessoas se importam muito e tudo, mas a educação física não passa por aí. Tipo, não é essa linha. É claro que tem a parte estética e tudo isso, mas envolve muito mais... A área de conhecimento da educação física envolve muito mais o desenvolvimento cognitivo do ser humano, né? E eu acredito que esse livro tem grande influência nisso. É focado na saúde, principalmente. E a gente pode usar várias metodologias para ensinar para as pessoas. Porque educação física não é só por causa de um padrão da sociedade, e sim uma coisa que busca trazer melhorias para a saúde das pessoas. Eu só pensei que ela tem uma importância muito grande socialmente. É uma disciplina, né? Tem um papel social muito importante na vida de criança, de adolescente, de adultos, de pessoas boas, sãs e enfermas também. Então, eu acredito que esse pensamento, né? Esse pensamento medieval se assemelha um pouco ao que a gente tenta buscar, às vezes, sobre o tratamento do espírito, sabe? O cuidado do corpo e o espírito ao mesmo tempo. Sim, com certeza. Que os dois estão juntos. Com certeza. Oi, nós somos o Grupo 4, composto por Calaíli Pádola, Lucas Menezes e Lorena Guiá. E nós vamos falar hoje sobre os capítulos 6, 7 e 8 do livro Corpo na História. Oi, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 6. O capítulo 6 traz muito sobre a sociedade. Ele fala muito sobre a convivência das pessoas naquela época medieval, sobre a sociedade individual e sobre a sociedade coletiva. Eles separavam sociedades entre esses dois tipos. Eles pensavam também muito sobre os bens materiais. Eles tinham uma ligação forte com os bens materiais naquela sociedade, naquela época. Então, eles preferiam, quando eles tinham algum alimento que sobrava em suas casas, eles preferiam fazer festas, rituais. Rituais principalmente, os rituais pós-morte, que eles já faziam oferendas para aquelas pessoas. Então, eles utilizavam aqueles alimentos para fazer as oferendas e oferecer nas festas religiosas, festas entre os povos mesmo, como casamento e outras coisas, do que oferecer para pessoas carentes que viviam nas aldeias, nos reinos. Então, eles não tinham o pensamento de uma sociedade coletiva que cooperava entre si, de uma pessoa com a outra. Eles pensavam no individual. Se estava bem para uma pessoa, estava bem. Se a pessoa precisava, eles não ajudavam. Então, eles pensavam muito na relação do corpo com existir com o bem material. Eles pensavam que aquele gesto que eles faziam para as almas já bastava. que não precisavam fazer para as pessoas que estavam vivas e que estavam precisando. Que cada um tinha que viver daquele modo. Então, se a pessoa era pobre, ela tinha que continuar pobre. Ela não precisava receber doação. Ela tinha que se virar com o que ela tinha. Então, naquela sociedade, era uma sociedade totalmente diferente da que vivemos hoje. Pois, na sociedade que vivemos hoje, é mais relatada a confraternidade, né? As pessoas pensam não só em si, mas pensam em todas as pessoas ao redor. Tentam ajudar de formas diferentes. Então, o livro traz uma questão muito diferente do que vivemos hoje. O capítulo 7 fala muito sobre a higiene e sobre a falta dela na mesma intensidade. O capítulo 7 se inicia caracterizando aspectos fundamentais do universo cultural medieval, como amontoamento, como interpretação, como mistura e como amálgama. O livro, ele relata que a nova sensibilidade se construiu na ruptura com os princípios medievais. Se define como o oposto desses princípios. Essa constituição, ela assume a forma de um processo de fragmentação dessa mistura, que é a cultura medieval. A cultura que a idade medieval configurava. Tais fragmentações, elas se materializaram na separação, principalmente entre mundo terreno e mundo divino. A partir de um certo momento, muitas pessoas, elas passaram a pensar, sentir e imaginar que as coisas deste mundo têm certas lógicas e que nem sempre elas têm a ver com o mundo celestial. Algumas das outras fragmentações existentes que são citadas no livro, em relação a coisas públicas e privadas, em relação a ações doentes, em relação a adultos e crianças. São assuntos que estão tratados no livro e que vale muito a pena ler depois e discutir sobre eles. Mas, voltando para a parte que é mais relotadora no capítulo 7, dentre essas fragmentações, né, que modificaram o mundo medieval, é muito importante ressaltar a criação de uma separação, né, essa separação que se deu entre campo e cidade rural, né, que, tipo assim, começou a distoar cada coisa com o seu modo de vida, o seu modo de ser, as classes sociais, a condição social. Outro ponto tratado no capítulo é a relação do lixo com o crescimento das cidades. A lógica contraditória e alimentar que é citada é em torno de que os restos são colocados para fora da cidade, que é o que acontecia naquela época, porque não tinha um local certo para o depósito de lixo. E quando a cidade se expande, esses restos voltam para o interior urbano. No século XVII, a palavra limpo começou a ter um conceito diferente, começou a ter um conceito moral também, que começou a ter a ver com distinção, com elegância, com ordem. E a primeira cadeira de higiene pública foi criada em Paris, em 1794, e as finalidades delas eram, tipo, falar e tratar sobre os odores dos rios, sobre o que fazer com as fossas sépticas, sobre aglomerações e como proceder em relação às ruas. Todas essas coisas faziam parte da vontade de projetar, organizar e definir os centros urbanos. Uma das principais procedências para lidar com esses solos urbanos foram a paventação das ruas. Foi uma coisa que demorou a começar a acontecer e a acontecer de forma gradativa. mas que foi uma das medidas tomadas para a evolução desses centros urbanos. E a canalização dos rios veio logo depois. Após isso, nasceu o famoso medo urbano, que aconteceu depois da Revolução Francesa. E as ruas começaram a ser mais alargadas, começaram a ser projetadas de forma já pavimentadas. mas os prévios aderiram às lógicas de separação e começaram a ter construções independentes, ou seja, serem construídos sem encostarem um no outro. E foi nessa mesma época que começou a ter uma distinção entre moradias e locais sociais diferentes, de condições sociais diferentes. Vamos supor, nos mesmos centros urbanos tinha um local onde ficavam os ricos, e elite, pessoas bem influentes e bem relacionadas, e os locais onde ficavam as pessoas pobres, vulneráveis, afetadas socioeconomicamente. Então, foi nessa mesma época que começou a ter essa separação. Outro ponto que tem muito interessante em relação a esse livro é sobre a profissão dos lixeiros, que é uma profissão que na Idade Medieval não é citada e não é relatada porque é uma profissão muito recente. Um dos destaques aconteceu quando Paris se afundou no lixo, foi um momento muito calótico da cidade, e os lixeiros entraram como heróis, tanto que são como heróis da literatura, porque foram eles que fizeram a cidade voltar a um estado aceitável. E esse é um ponto que é tratado no livro e que é bastante interessante de ser discutido. Eu irei falar sobre o capítulo 8, da higienização, que coisa que antigamente na Idade Medieval não tinha muito, pois a galera não cuidava muito, podemos situar que não tinham conhecimento igual hoje a sociedade moderna tem, pois hoje nós temos equipamentos possíveis para limpeza, como vassoura, pá, e também tem os lixeiros, como eu citou, coisa que na Idade Medieval não tinha, pois eles conviviam com lixo e não ligavam com isso, não tinha problema, e hoje o desejo da sociedade moderna é ver tudo limpo. podemos ver hoje que com a ajuda de muitos, aí o desejo e a ambição de ter tudo limpo na cidade e também nas ruas, como também temos canaviais para depositar o lixo, como na Idade Medieval não tinha lugar, então era tudo depositado nas ruas mesmo. e isso foi uma mudança drasticamente que hoje podemos ver e podemos ressaltar e penso que o livro fala muito sobre isso e uma crítica social onde o mundo hoje, onde hoje nós vivemos. Eu também analisando o livro vi que ele fala muito sobre se espelhar, ele se espelha, a sociedade medieval se espelhava em outras épocas que antecederam naquela época, então muitas vezes que ele se guerreava, acontecia guerra, eram coisas que vinham de guerras passadas, que retomavam naquela época, então eles, muitos dos, das discussões, das outras coisas, eram coisas passadas, que eles se lembravam, que era passada de geração em geração, que hoje acontece também na nossa realidade, na nossa sociedade. Coisas, atritos que foram passados muitos anos atrás, tem reciclos que desde hoje é debatido e discutido e naquela sociedade também era assim. É muito importante, tipo assim, eu penso que uma das grandes importantes do livro é a gente analisar a evolução de algumas coisas. Uma das evoluções tratadas no capítulo que eu li é sobre a medicina, por exemplo. A medicina moderna é completamente diferente da medicina medieval. Os conceitos da medicina medieval são coisas que hoje em dia são abomináveis, porque eles tinham crenças e acreditavam em coisas que hoje são absurdas se você parar para pensar, porque tinham pensamentos como, vamos supor que você tinha uma ferida na perna, por exemplo. Eles acreditavam que você mergulhar em fossas e mergulhar em esgotos que eles fariam curar, porque eles acreditavam veementemente em propriedades curativas e regenerativas do lixo. Então, é outro motivo pelo qual eles, eu penso que eles conviviam com o lixo, assim, então, de forma tão natural. Acredito que a gente analisar essa mudança é importante para a gente pensar que a gente chegou numa sociedade quase pronta, a nossa geração chegou numa sociedade quase pronta em relação a esses meios higiênicos. Mas como vai ser daqui a uns anos? A gente não tem como saber, não tem como dimensionar, né? Porque parar para pensar que já foi diferente do que é, os conceitos de higiene que deviam ser básicos, o que são básicos para a gente e que não foram sempre assim, que não foi sempre da forma que é, parece absurdo, mas é resultado de evolução e de tudo que é a vida, né? Que é parte de algum lugar, de algum momento e vai evoluindo e se ajustando para o ideal. É, podemos ressaltar sim esse negócio da medicina aí, que teve uma mudança muito grande, hoje a sociedade enxerga de outra maneira, mas também podemos fazer aquela pergunta, se posso voltar aos pensamentos da idade medieval? E se voltar, como é que vamos reagir? Essa daí é uma pergunta. Eu acredito que a volta seria muito drástico, é muito distante pensar que isso já foi normal e que poderia ser. A gente só não consegue entender, compreender como era viver naquela época porque a gente vive uma sociedade totalmente diferente, então é muito difícil de imaginar eles naquela época convivendo com o lixo, convivendo com aqueles hábitos, para a gente é totalmente diferente, que a gente está numa sociedade que a gente debiliza as coisas limpas, que o lixo é uma coisa suja, uma coisa que traz doenças, para eles não, para eles era uma coisa normal, então a gente entender e a gente entender o livro com essas questões é bem difícil. Sim, até porque os capítulos anteriores, as outras debatidas nos outros vídeos, retratam muito sobre isso, sobre a junção que tinha em relação a lixo, cadáveres e tudo, a forma que eles tentavam naturalizar e colocar isso no dia a dia. A forma que eles pensavam. É, e tipo, esse capítulo já relata um pouco mais sobre a forma que eles às vezes estavam afastar, colocar para fora da realidade, mas sempre tinha por perto, eles não eram uma coisa que eles abominavam e nada, eles naturalizavam muito a convivência com o lixo. Isso como vinha, E entre mentes, mesmo depois de toda essa mudança, tinha muita gente que acreditava que o lixo e a sujeira deviam fazer parte da sociedade, deviam fazer parte da convivência, mas são aspectos que vão mudando ao longo dos anos e que tem dimensões que continuarem mudando, e a gente espera que seja para melhor, que seja para o melhor da forma que a gente vê hoje. E por que você pensa, Lucas, que esse livro devia ser conhecido pelas outras pessoas? Eu penso que até mesmo pelo acreditar, pelo acreditar e de como vê a sociedade enxerga como o lixo é tratado hoje em dia. Igual na idade medieval, eles conviviam com lixos, eles não ligavam, eles pensavam que os lixos poderiam até curar às vezes, como você ressaltou, entrar em fosas, coisas que a medicina teve muito avanço e hoje podemos acreditar que isso não é verdade. Penso que não irá voltar a esse ponto de igual na idade medieval dos vistos ficarem tudo julgado, mas ainda tem aquela pergunta, se voltar, estamos preparados? Com certeza não. O mundo hoje não tem que se tornar a suportar isso, até porque a nossa população só cresce. A gente está vivendo uma superpopulação que até atingiu o pico de estabilidade para depois descer vai demorar muito tempo. A gente está consumindo e consumindo muito mais e gerando muito mais lixo. Então, se voltasse a custos antigos, eu penso que a sociedade não aumentaria e o mundo não aumentaria. Com certeza, a poluição só ia aumentar mais. Já, a gente viveu uma sociedade que tem meio e meio eixo muito poluindo, mesmo tem ações para combater, mas elas não são suficientes. A gente conhece os meios de higiene e eles não são praticados como deveriam. Não são suficientes. E se imagina se voltasse, não teria como? Não teria vida, praticamente. E você acredita que esse livro tem alguma relação com a educação física? Sim, eu acho que sim, que tem uma grande importância a educação física e relação, porque no livro fala muito sobre a sociedade e fala sobre a sociedade individual e sobre a sociedade coletiva, sobre a coletividade entre as pessoas. e na educação física, no curso de educação física, a gente estuda bastante sobre a coletividade, a cooperação de uma pessoa com a outra, principalmente nos esportes. Quase todos os esportes na maioria são esportes coletivos. Então, o livro relata como que era antigamente e a gente traz outra visão dos dias de hoje, porque no livro fala muito sobre o individualismo e no dia de hoje, a gente, no esporte, a maioria são coletivos. Então, a gente, dá pra gente observar como era e trazer as mudanças pro dia de hoje. Ressaltar a importância que é uma pessoa cooperar com a outra, ajudar que um esporte que é coletivo tem muito mais ganhos, não só como premiações dessas coisas, mas sim ganhos pras próprias pessoas, de comportamentos, de aprender um com o outro, de conviver. Eu penso também dessa maneira, porque antigamente tinha muito exclusão, e hoje em dia tem muito mais. Inclusão, com certeza. Eu acredito que estudar a área de aprendizagem física, curso de graduação de educação física, traz muito pra gente se olhar isso da coletividade, da importância da cooperação, porque é claro que a gente cresce ouvindo esses discursos de cooperação e coletividade, a gente cresce ouvindo isso, mas na prática diferente. A gente estuda na nossa disciplina como passar isso adiante, como mostrar isso através do esporte, sim, mas o esporte é uma coisa que faz parte da vida da maioria das pessoas, de forma rotineira, de forma profissional, de forma amadora, de forma como hobby, etc. e se o esporte puder levar pra todas as pessoas que fazem parte dele, que tem ele na vida, esse espírito, esse senso de coletividade, de cooperação, a nossa cidade tem muito que evoluir, vai muito pra frente. Com certeza. Penso dessa maneira também. Eu penso que é isso, esses pontos que a gente tem pra trazer sobre o livro, mas o que você pensa sobre a leitura do livro? Foi uma leitura que foi tranquila pra você, foi fácil? Penso que foi meio termo, porque tinha algumas palavras difíceis de entender no vocabulário que usamos hoje, mas de resto é um livro que eu leiria assim, porque é bem interessante. E pra vocês? Então, pra mim é um livro muito bom, mas tem muitas coisas que é difícil de compreender, porque são realidades diferentes. E tem horas que tá num raciocínio de alguma coisa, aí muda completamente, vai pra outro assunto, mas que depois que a gente lê e releia, a gente vê que tem aspectos que são fundamentais, que são que aquilo que foi retratado primeiro vai ter sentido no outro. Mas é um livro bastante complicado de entender a primeira visão, mas um livro muito interessante que traz muitos ganhos pras pessoas, principalmente pra gente. penso que é um livro de leitura muito difícil, mas que tem muitos ganhos, é o que você falou. Tem assuntos muito interessantes, traz muito esse comparativo do antigamente pro atual e proporciona pra gente uma visão de valorização das coisas como são hoje. É uma visão diferente, né? porque por muitas vezes é óbvio que a gente não vai mudar de uma hora pra outra, mas a gente julga e reclama muito das coisas como são hoje e para pra pensar em como já foram e ver o quanto evoluiu e o quanto tem pra melhorar. E depende muito da gente que tá começando pra essa visão e passar ela pra frente. E eu percebi também que tem muitas palavras que são diferentes, mas que a gente vai ler e a gente fica nossa, mas que palavra diferente? A gente vai querer buscar saber o significado. Então é muito interessante porque a gente aprende novas palavras, novos significados, então é muito legal. A gente responde muito o vocabulário, né? Ler já faz bem pro nosso vocabulário e ler e diz assim trazem pra gente palavras que a gente não conhecia como variação e eu penso que isso é muito importante e muito válido. Apesar de ser uma leitura gramaticalmente muito difícil, você precisa ler com muita atenção porque é um livro complexo, tem trazido muito benefício particularmente. Com certeza. Penso também que tem trazido muito benefício até menos pelas palavras aí, que às vezes a gente lê e não sabe, mas a gente sempre procura saber qual o significado da palavra e que com certeza vamos poder usar um dia pra ensinar outras pessoas também. Então, pensa que esse livro é muito válido. É isso. tchau, tchau. Tchau, tchau.